Hoje você vai conhecer uma fibra mágica e que é retirada de uma plantinha muito especial. Mas antes de falar desse assunto, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que um vídeo novo for ao ar. Se você é novo por aqui, eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e esse é o Mundo Agro, o canal que fala tudo sobre plantas sem enrolação. Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou responder a dúvida da Cássia, do canal 5 Minutos na Cozinha. Lá ela faz receitas maravilhosas, super rápidas e saudáveis. Vale a pena conferir o trabalho dela, por isso eu vou deixar o link do canal aqui embaixo para você correr lá e se inscrever. E a dúvida dela é sobre o piscílio. Por isso hoje eu vou te contar tudo sobre esse ingrediente que tem sido muito usado para emagrecer. Mas será mesmo que ajuda? O piscílio é uma fibra alimentar solúvel. Mas aí você pode estar se perguntando, se esse canal não fala de culinária, muito menos de nutrição, por que a Alessandra está falando disso? Porque o piscílio vem de uma planta muito especial, que eu já falei aqui no canal, que tem muitos benefícios e que quem experimenta nunca mais abre mão de usar. A Tansagem ou Trançagem. Mais especificamente da espécie Plantago ovata. Existem várias espécies que são conhecidas como Tansagem, Tanchagem ou Trançagem. Aqui no Brasil tem quatro espécies que são mais conhecidas. A Plantago major, que é nativa da Europa e é a mais utilizada por aqui. A Plantago lanceolata. A Plantago tomentosa. E a que mais nos interessa no vídeo de hoje, a Plantago ovata. Essa espécie é originária do Mediterrâneo e é cultivada em larga escala no oeste da Índia. São as sementes da Plantago ovata que são conhecidas como Piscílio. Essas sementes e principalmente as suas cascas são uma fonte natural de fibra. A partir dessas sementes é obtido um gel espesso, rico em fibras solúveis, que absorvem água no intestino, ajudando a regular o seu funcionamento. O Piscílio tem também propriedades laxantes e por isso é utilizado para evitar e para tratar a prisão de ventre. Além disso, ajuda a controlar os níveis do colesterol e do açúcar no sangue. As fibras do Piscílio também ajudam a retardar a absorção dos alimentos, o que aumenta a saciedade e auxilia no processo de emagrecimento. Por isso, o Piscílio tem sido cada vez mais incorporado em diversas receitas e produtos alimentícios. A Plantago ovata pode ser encontrada em lojas de produtos naturais ou em farmácias de manipulação. E não se esqueça de consultar um médico ou nutricionista que tenha experiência em plantas medicinais. E se você quiser aprender mais sobre a tansagem, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu te conto todos os benefícios dessa planta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, compartilha com todo mundo, deixa o seu joinha aqui embaixo e se inscreva no canal. Semana que vem tem mais novidade no mundo agro, por isso eu te espero na quarta às 20 horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.